Que faz bem? Qu Jerry Toda a família né meu papai Bonita Os filhos Os amigos Os amigos Os filhos Os filhos Os sobrinhos O sobrinho O sobrinho O big neta E os 92 anos né papai Os neta Os netas Clarissa Uma legumes Você fala assim né papai Pois é uma alegria né papai Ver essa deve Essa festinha aqui É, eu não tenho medo, mas essa que ele tá criando conversa, né, Nenete? Olha esse neto bonito aí, papai. Papai. Olha o seu neto aí que abraça ele, o Roto. É legal, ele vai morrer. É o neto aí, pai. É o neto aí, papai. A vida é mesmo assim, a luta não tem fim. Há muitas pedras no caminho. São tantas aflições e poucas soluções. E você pensa em estar sozinho. Amigo, escute bem. A fé que a gente tem. É nossa força, jornada. Amigo, escute aqui. Amigo, escute aqui. Amigo, escute aqui. Amigo, escute aqui. Espeça o que ficou para trás Levante essa cabeça e vai Se a mão de Deus está com você Agora não há nada a temer Não siga sem olhar para trás Só pense na vitória e vai Amigo, escute, vem A fé que a gente tem É nossa força na jornada Amigo, escute aqui Não pense em desistir Deus vai contigo nessa estrada Acreditar Pai, Deus não criou você pra perder Na vida é vencer ou vencer Espeça o que ficou para trás Levante essa cabeça e vai Vai, a mão de Deus está com você Agora não há nada a temer Não siga sem olhar para trás Vai, a mão de Deus está com você Agora não há nada a temer Não siga sem olhar para trás Só pense na vitória e vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.